Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Terceiro BAEP comemora dois anos de atuação aqui no Vale do Paraíba. Muitos ainda desconhecem prejuízos causados pela depressão. Comércio varejista do estado de São Paulo perde mais de 66 mil empregos formais. Represas da região do Vale do Paraíba estão com o nível cinco vezes mais alto. E veja também. Estamos falando com o Major Garcia, com o Tenente Bomberg. Eles são do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. A unidade está fazendo dois anos e cobre todas as cidades aqui do Vale do Paraíba. É importante você ficar acompanhando a entrevista para saber como acionar a PM nos momentos em que você mais precisa. Você confere essas e outras informações agora.